Poucas sobremesas tem mais a ver com o verão do que o sorvete. Só que em alguns lugares do Brasil, sorvete é alimento em qualquer época do ano. É o caso de Belém, onde faz calor de janeiro a dezembro. A cidade é cheia de sorveterias que oferecem sabores que só se encontram no norte do país. Todos feitos com frutas regionais. Nas sorveterias de Belém, não existe tempo ruim. O movimento é bom o ano todo. Em Belém, calor é sempre, né? Não importa se faz chuva, se faz sol, sempre faz calor, então sorvete é bom sempre mesmo. As frutas da Amazônia são a principal matéria-prima do doce. Tem bacuri, cupuaçu, castanha do Pará, mertiço, que é o sorvete de açaí, que é o sorvete de tapioca, murucita, perebá, uxi, mangaba, araçá. Quanta caloria! Pula esse capítulo, com certeza. É mesmo um pecado resistir. Depois dá uma emagrecidazinha, vai malhar. O sabor exótico agrada aos turistas. Lembrar os nomes é que são elas. Experimentei bacuri, experimentei de tapioca, de cupuaçu, de mucuri. E gostei. Gostei. O importante é que gostou. Adorei. E acho que o carimbó também está uma delícia. O sorvete tem origem na China, 3 mil anos atrás, e misturava neve, alguma fruta e mel. No século XIII, Marco Polo teria introduzido a iguaria na Europa, mas só a nobreza tinha acesso ao produto. Daqui, os ingleses levaram o doce para os Estados Unidos, onde ele passou a ser fabricado. No Brasil, a história começa a partir de 1835. Sorvete com hora marcada. Três da tarde, geralmente no horário de maior calor, consumir o sorvete, porque não havia como conservar o sorvete. Naquela época, os sorvetes eram vendidos em bares, tabernas, estabelecimentos, como este aqui, por exemplo, onde as mulheres não eram bem-vindas. Mas, em nome da atração pelo doce, elas quebraram as regras impostas pela sociedade, invadiram o produto predominantemente masculino e democratizaram o espaço. Diz-se que o sorvete está ligado no século XIX, nos primeiros capítulos da liberação das mulheres. Por quê? Porque não havia sorveteria. É interessante. Que bom que a gente conseguiu chegar perto do sorvete e tirar eles do trabalho de giganteio. Uma das sorveterias mais tradicionais de Belém surgiu em 1963. Seu Armando investiu nos negócios do pai. Hoje, gerencia uma rede. Os sorvetes daqui estão à venda em quase todo o Brasil. A receita é a mesma, de 45 anos atrás. Amor, união da família, é isso que dá receita.